Não estou disposto a esquecer seu gosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber Não estou disposto a esquecer seu gosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver